O que é monociclo elétrico? Passa em buraco, em boca de lobo, sobe ladeira, desce ladeira, desce guia, sobe guia, pega chuva, anda em pé, anda com um só pé, anda sentado, anda na terra, na grama, anda carioca, anda paulista, sobe os morros de BH, anda em Fortaleza, lá no sul em Balneário, no nordeste em Maceió, para lelepípedos de Caruaru, carrega na tomada, posto de gasolina, só pra encher pneu, pra frente, pra acelerar, pra trás, pra frear, anda novinho, anda maduro, anda sozinho, anda em grupo, anda até o doguinho, dá pra fugir do caramelo, tem os faria-limers, tem o surfista, tem os manos, tem as minas, dá grau, não, peraí, grau não dá, desce escada, sobe escada, dá pra entrar no mercado, e dá até pra guardar no armário da academia, tem de aro 14, aro 16, aro 18, aro 20 e aro 22, tem suspensão, toca um som, tem farol, carrega o celular, com LED todo colorido, e tem uma roda só, esse é o monociclo elétrico, E aí E aí